Oi, gente, Júlio Marinho falando. Bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, queridos? Bom, como eu falo sempre aqui, eu gosto de trazer alguns casos de homofobia ao redor do mundo e hoje eu trouxe alguns da África e um da Inglaterra. É legal ver que... quer dizer, legal... Bom, o interessante é ver que tanto em países desenvolvidos, como no caso da Inglaterra, acontecem casos de homofobia, ataques homofóbicos, e esses mesmos casos acontecem em lugares mais atrasados, menos desenvolvidos, como a África, por exemplo. Então eu trouxe esses casos aqui pra gente perceber como a homofobia está presente em todos os lugares. Claro que de forma menor em alguns e de forma maior em outras, né? Mas em todos os lugares a gente vai ver sempre casos como esses aí que eu vou apresentar. Vamos lá. Bom, um homem foi agredido em Londres, Inglaterra, no início da manhã de quarta-feira do dia 16 de maio. A vítima, um homem de 60 anos, foi agredido primeiro verbalmente, depois foi golpeado várias vezes no rosto por outro homem. E como resultado, a vítima sofreu graves ferimentos faciais e hematomas pelo corpo. O suposto infrator estava acompanhado por um segundo homem, né? E deixou o local logo após o incidente. A agressão está sendo tratada pela polícia como um crime de ódio, né? Investigações e relatos de testemunhas estão em andamento para identificar o criminoso e os detetives divulgaram imagens de um homem que eles acreditam poder ajudar na investigação. O detetive e inspetor Tony Roberts disse, abre aspas, É extremamente decepcionante que durante o mês do orgulho, quando estamos celebrando a tolerância em nossas comunidades, um homem ter sido alvo de agressão por causa de sua sexualidade. Ser atacado desta maneira é desprezível e estamos determinados a encontrar os responsáveis e removê-los de nossas ruas. Fecha aspas. Bom, o crime ocorreu na Church Street e a polícia acredita que o agressor estava observando as pessoas saindo dos clubes. Eles pedem às pessoas que estavam nas proximidades por volta das 4 horas da manhã de segunda-feira, né? Dia 16 de maio. E viram alguma coisa para entrar em contato. A polícia também pede para que as pessoas se apresentem caso reconheçam um homem que aparece nas imagens divulgadas por eles. Os investigadores acreditam que ele possa conter informações que podem ser vitais para as investigações. Segundo o comunicado da polícia, eles estão empenhados em combater crimes de ódio na comunidade. Abre aspas. Bom, que bom que a polícia, pelo menos, tem essa visão, tem esse comportamento, né, digamos assim, para tratar as vítimas. Vocês percebam que, pelo menos no discurso, há um respeito, né? Há um respeito grande e um empenho também. Isso é ótimo. Agora vamos para a África. O corpo sem vida de Ruth Nick Shigoui foi encontrado em 27 de maio. Ela foi apedrejada até a morte em um município a sudeste de Johannesburgo. Uma investigação pelo assassinato foi aberta, mas ainda não foram feitas prisões. Segundo informações, Shigoui veio do Zimbábue para a África do Sul em 2019, após ser deserdada por seus pais por ser lésbica. Ela arranjou um emprego numa loja de doces e alugou um quarto. Duas semanas antes de ser morta, Shigoui e sua namorada receberam ameaças homofóbicas de alguns homens da área. Segundo informações, eles disseram que ambas mereciam ser estupradas e mortas. Para aumentar ainda mais a tragédia, se é que isso é possível, Shigoui deixa uma filha de um ano. Os números de assassinatos de homossexuais estão crescendo em ritmo alarmante na África do Sul. Shigoui é a quinta pessoa homossexual a ser morta na África do Sul em 2022. No mês passado, o corpo mutilado de Notoconzo Caroline Motlung, 27 anos, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado após uma busca desesperada da família e comunidade. Também em maio, o corpo nu de Unati Weber, de 22 anos, foi descoberto na cidade do Cabo. Em março, Pink Shongway, uma lésbica de 32 anos, foi espaqueada até a morte nos arredores de Durban, supostamente porque ela rejeitou os avanços românticos de um homem. Em 27 de abril, Musa Shulu, de 25 anos, foi morto a tiros também em Durban. Segundo informações, Shulu estava fazendo compras em um estabelecimento quando um homem disse que odiava gays e o matava a tiros na frente de todo mundo. Apenas alguns dias antes, outro homossexual, Mifundo Nigobese, de 24 anos, foi gravemente ferido após ser atacado por um grupo de homens depois de sair de uma boate gay. Bom, segundo os queers, nós não temos que lutar por mais nada. Segundo eles, somos privilegiados. É isso o privilégio? De ser perseguido, torturado, brutalizado? Vejam, como eu falei lá no começo, isso aconteceu em Londres e aconteceu na África do Sul. E acontece em todos os lugares do mundo. Seja na Noruega, seja na Suécia, seja na Suíça, seja no Brasil, seja na África, em tudo quanto é lugar acontece. Ainda, ainda acontece. Óbvio, né, claro, que varia de lugar para lugar em quantidade de crimes, né? Mas acontece em todos os lugares ainda. Então, a gente ainda tem muito, muito, muito que lutar, gente. Não tem privilégio nenhum aí, não. Tá? Parem de delírio, queers. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã.